E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay exclusiva direto da E3 Hoje a gente vai trazer a gameplay de Resident Evil 2, que foi o meu favoritinho, foi o jogo que eu votei como melhor jogo da E3 Mas infelizmente já não foi, eu sei que ganhou muitos prêmios já na E3, mas não foi o game da E3 Um dos meus critérios é eu poder jogar o jogo e é por isso que eu dei o meu voto pro Resident Evil, porque eu joguei E é uma experiência incrível e de verdade Pra quem jogou Resident Evil 2 sabe que é um dos melhores, se não o melhor Resident Evil da história E teve um impacto muito foda na minha vida quando eu joguei, eu cheguei lá no Nintendo 64 E o jogo é novo, tá? Então não dá nem pra chamar de remake, remaster Porque ele pra mim é um jogo novo, é uma outra perspectiva, tudo redesenhado, puzzles novos Então assim, então é um jogo novo, realmente eu tô muito empolgado pra ter a oportunidade de jogar o Resident Evil 2 por inteiro Isso aí tem até inclusive nessa cena da câmera de segurança uma referência de como a câmera era, né? A câmera era assim, ela era fixa atrás e você seguia desse jeito Mas agora, na engine do Resident Evil 7, que foi o jogo FPS em primeira pessoa do Resident Evil A gente coloca uma perspectiva terceira pessoa e fica muito irado de jogar desse jeito Dá uma outra experiência, é muito imersivo, é muito legal, certo? Aí nessa parte da gameplay a gente tá na delegacia de Raccoon City Tem muita coisa pra fazer, muito puzzle pra explorar, os puzzles clássicos, né? De montar quebra-cabeça e tudo isso, é muito legal E eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes da gameplay aí E vou explicar algumas coisas que eu tive na experiência Que tudo isso aí é gameplay, tá? Tudo isso é jogando e vocês vão ver como a experiência tá bem diferente dos outros Resident Evil, tá? Primeiro de tudo, essa etapa da lanterna já é uma coisa que a gente sente uma mudança brusca Porque tá muito escuro, né? A gente precisa dessa perspectiva em terceira pessoa pra perder a visão periférica E pra colocar o elemento da lanterna E isso já deixa a parada muito maneira E a gente consegue ver cada detalhe em cima É um jogo muito sanguíneo, tá? Já vou avisar vocês, tem muito sangue, ele é muito pesado Mas esse outro tá falando de jogo dega-se Muito pelo contrário, porque o gore do jogo Faz a imersão ser muito bolado, né? A gente também tava jogando com o Leon Queria muito ver como é que tá a Claire aí, né? Mas enfim, a gente vai ver quando o jogo lançar Porque as histórias dos dois cruzam o tempo primeiro Resident Evil 2 Eu creio que isso não vai ser diferente E é bem bacana como vocês eram com os dois personagens E como um influencia na história do outro Certo? Aí eu tava aprendendo um pouco ainda também Algumas coisas Porque o comando tava lá na minha frente Tinha um comando de faca E eu não tava conseguindo puxar a faca Eu não tava entendendo o porquê Mas é porque a faca a gente ganha mais tarde na gameplay E aí sim a gente pode usar Certo? Aí como eu falei pra vocês É bem gore Ali é o barulho da porta Tem um cara chamando, pedindo ajuda A gente vai lá ajudar ele E começa a levantar a porta Pra um maluco sair de lá de dentro E tentar tirar E agora já começa o gore, tá? Então eu já vou avisar você Que tá aí custou um pouco fraco É pesado A verdade é a eficácia do jogo Que é impecável Outra coisa que é legal E citar É que eu joguei com o Fabão O Fabão é o pior da Capcom E ele manja muito Então eu tenho certeza Que eu vou trazer algumas informações Bem legais pra vocês Alguns detalhes que eu consigo perceber E que deixam a experiência toda muito mágica Enfim, obrigado Fabão Mais uma vez pelo carinho Pela recepção E mano, o cara é top nos games Ele manja muito Vocês vão ver os detalhes Que eu consigo trazer pra vocês aí A gameplay Que ele foi me ajudando E me mostrando E me contando Sobre o desenvolvimento do jogo Certo? Como eu falei É um pouco gore Né? Ter um pouquinho de sangue Aí a gente já tem A resposta do puzzle Onde a gente vai arrumar As pedras pra cobrir a estátua E aí os zumbis começam a chegar E fazer o caminho Que a gente fala Mano, foi meio difícil A primeira vez que eu joguei Eu morri Tá? E percebam Aonde a bala pega Exatamente Aonde a bala pega O sangue aparece Fica fresco Olha aí Isso é um detalhe Você viu que o zumbi pegou ele do nada E não tem tempo de reação Não é só porque ele tá nas nossas costas Mas não dá pra se defender do zumbi Caso ele te pegue Caso ele entre naquela cena de animação Né? Então caso o zumbi chegue em você Isso deixa o jogo muito legal Muito estratégico Muito difícil Não tem mais como ficar apertando o botão Pra fugir de mordida Se você tomar uma certa quantidade de mordidas Três ou quatro mordidas Lascou, bicho Você tá ferrado Porque não tem como se defender Da maioria delas E sempre preste atenção Onde o tiro pega Porque exatamente Onde a bala pega Vai ficar uma marca de sangue Fresca Escorrendo Né? Então eles desenvolveram muito A questão do dano no jogo Já que com zumbis E... E tá muito realista Ó Tem mais um ataque Não tem como se defender, bicho É por isso que eu morri Porque eu tentei De qualquer maneira Sair correndo reto Da primeira vez E eles iam me pegando E não tinha como se fazer Foi muito difícil Mas depois você aprende É muito maneiro Outro ponto Nossa Bastadíssima Outro ponto O fator dos zumbis A aparência dos zumbis Tá muito randômica É muito difícil Faz um zumbi igual Eles todos tem características Muito, muito Peculiares Então você realmente Vê diferença Em cada um dos zumbis Que te ataca Certo? Aí a gente tá chegando Já no finalzinho Da gameplay Mas nessa hora A gente tá muito tenso Correndo desses zumbis Mais uma vez Recursos estão escassos Isso é bem legal Eu acho que esse zumbi É uma referência Ao primeiro zumbi Do Resident Evil Parece com a boca Do que parece Mas não me deu a entender Que é mesmo E a gente tem aquele contato Vocês devem lembrar Do personagem A gente tromba esse cara E ele fica deitado Nesse tempo No Resident Evil 2 Mas olha como já tá tudo diferente Como já tá tudo diferente Do Resident Evil 2 Os momentos As cenas Por mais que seja A mesma história A mesma coisa acontecendo Tudo muito diferente Uma experiência completamente nova Então pra quem jogou Pode jogar tranquilamente Vai ser uma experiência nova E pra quem não jogou Obviamente que esse jogo Vai ser maravilhoso É o meu favoritinho Do EC3 Eu preciso assumir Tem uma quedzinha Pelo Resident Evil 2 E eu quero saber a opinião de vocês Gostaram? Deixem nos comentários aí Que vocês acharam dessa gameplay Muito obrigado Por ter acompanhado até aqui O Patifone E3 Ainda não acabou E3 acabou Mas o meu conteúdo aí nada Tamo junto Até a próxima E valeu mano 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 Obrigado.